Psicologia da gratidão, transformando a sua vida com uma mentalidade positiva. No mundo agitado em que vivemos, a gratidão é muitas vezes esquecida. A psicologia da gratidão pode mudar isso. Estudos mostram que a gratidão tem um impacto poderoso na nossa mentalidade. Reforça o positivismo e minimiza o negativismo. Ao cultivar uma mentalidade de gratidão, encontramos alegria nas pequenas coisas. Isto pode transformar a nossa perspectiva sobre a vida e a realidade. A gratidão não apenas melhora a nossa saúde mental, mas também fortalece as nossas relações. Ela nos liga aos outros e ao mundo. Pratique a gratidão diariamente. Anote as coisas pelas quais você é grato. Isto irá reforçar o seu estado de espírito positivo. Transforma a sua vida com a psicologia da gratidão. Adote uma mentalidade positiva e veja como a sua vida muda para melhor.